Fala galera, aqui quem fala é o Smoller, tô aqui no novo supermercado, vou comprar aqui o Dininho, tá pisando, queria muito ele, é moção entre o Dino, e vou girar aqui, nesse negócio, atualização, sucedida, olha aí, vale muito a pena, vou ver se eu consigo comprar mais coisas aqui. Olha o novo personagem, eu não quero nada, caramba, é muito barato, mas não quero. E aí, galera, mano, já girei tudo ali, agora vou equipar aqui, ó. Scar, boa moleque, boa galera, torceando por mim, deixa o like, pera aí, aqui minha mãe gritando, de boa, suave, e deixa o like doidão, ei, pode deixar o like. Alô Galen!